Não, porque mudou muitas coisas, é mais experiente, o jogador procura o espaço e acho que está dando certo, porque o esporte tem uma equipe muito veloz, os meninos novos ali tem muita vontade de atacar, então quando chega no meu pé às vezes você tem que dar uma segurada para descer o jogo, saber a hora certa de ir com velocidade, mas graças a Deus eu estou me sentindo bem, estou feliz com o meu rendimento. A torcida está satisfeita agora e o mais importante é que o esporte está crescendo, está conquistando as vitórias e a gente pretende continuar nessa forma aí para que a gente venha conseguir o objetivo e o acesso. E você está se sentindo bem importante ali dentro desse contexto com a garotada, correndo com a tua experiência, toca mais a bola? Com certeza, no futebol tem que mesclar, não adianta só colocar jogador jovem, se não tiver dois ou três jogadores experientes ali para conversar, para segurar a bola na hora certa, como também não adianta botar só jogadores experientes, tem que ter a molecada para correr e graças a Deus a gente está tendo um entrosamento bom, porque tem o Richelio, o Hamilton, o pessoal marca muito bem ali no meio campo, dá mais liberdade para mim criar e está dando certo, estou fazendo os gols, é importante aí, estou dando os passos também para os atacantes fazer gols. E acho que é isso aí, continuar trabalhando dessa forma, com os pés no chão, a gente não conquistou nada ainda, mas a gente nesse caminho com certeza a gente só tem a vencer. Está difícil entrar no G4, mas agora quando entrar não sair mais? É, e agora a equipe está mais preparada, está mais escalejada, como falam, e cada rodada que passa a gente não entra no G4, mas se aproxima do líder, do grupo que está lá na frente, por exemplo, essa rodada agora que passou, a gente aproximou um pouco mais do Náutico, agora ficou a diferença de dois pontos do terceiro colocado e um ponto do quarto colocado, e a gente tem um jogo muito importante agora fora de casa contra o Duto de Caxias, eu tenho certeza que a gente trazendo de lá uma vitória, a gente dá um passo muito grande para entrar no G4, se não entrar nessa rodada, com certeza no próximo jogo a ilha vai estar lotada, e é outra vitória, aí não tenho dúvida, é buscar três pontos e independente de qualquer resultado, eu acho que a gente entra no G4.